Hoje teve um roubo no supermercado na Avenida Tiradentes, logo pela manhã também. O roubo foi nesse supermercado localizado na Avenida Tiradentes, Zoroeste de Londrina. Os bandidos chegaram logo pela manhã, renderam o gerente e mais três funcionários. Em poucos minutos, eles pegaram todo o dinheiro que tinha no cofre, cerca de 4 mil reais. Na fuga, eles roubaram também algumas pessoas que estavam no ponto de ônibus, nas proximidades. Os criminosos deixaram cair também 200 reais, que foram devolvidos ao supermercado. A polícia militar esteve no local, mas até o momento, ninguém foi preso. Logo pela manhã, chegaram apavorados todo mundo, levaram 4 mil e 200 reais, 200 antes derrubaram no chão lá, a polícia foi rápida ainda, mas os criminosos já tinham ido embora.